A saudade já me arrependi Tendei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau, sarei até na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, chegou um anjo Nem quando amei Te avião pela primeira vez Tremia sim Eu tenho o céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei devoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei Te avião pela primeira vez Tremia sim Eu tenho o céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei devoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Nem quando amei Te avião pela primeira vez Tremia sim Eu tenho o céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei devoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim É Júnior Alves pra você É Júnior Alves pra você É Júnior Alves pra você